Tá... então... assim... a coleta está rolando agora... e aí ela vai ser ativada novamente quando der o tempo de respawn... da muda. Então a gente está num ponto onde tem quatro mudas... que vão spawnar em cerca de um minuto e meio. Eu fiz uma coleta aleatória... a somatória disso daqui está me dando critado... 170kk... 150... não... Sabe o que daria pra fazer? Pegar um berserker... abrir o PK... empurrar ela pro burrinho... e aí quando voltar só fica descendo e subindo do burrinho. Engraçado... 560k... estou exagerando... porque eu estou contando com crit de todas as mudas... vamos supor que cada quatro mudas crit uma. Então daqui a gente tem que tirar pelo menos uns 480k. Nossa cara... parabéns Fausto... 160... mais uma média de uns 60... nas outras três mudas... isso daqui vezes 35 ciclos... porque o respawn é um minuto mais ou menos. É. Então alguma coisa entre 7 e 15kk a hora o cara está fazendo... e o pano coleta full time AFK... porque ele deixou um peso em cima do R dele. e aí... e aí... e aí... e aí...